Fala galera, seu amigo indiano, voltei de novo. Se você vai fazer, ele nunca vai querer outra mulher. Vamos lá. Homem, sabia? Ele não quer muitas coisas pelo ser. Primeira coisa, ele quer apoio emocional. Quando ele tem um difícil tempo, então mostra apoio para ele. Mostra suporte para ele. Fala para ele que eu estou com você. Então, quando ele vai sentir mais por você, nesse momento. Segundo ponto, comunicação eficaz. Olha, não você deve ser assim, que sempre você está falando, 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 então não está ouvindo ele. Então, quando ele que está falando com você, espera. Espera, deixa falar ele também. Ouvir ele também. O que ele está falando? Então, algumas vezes, você não deve ser só que falar. Algumas vezes você tem que ouvir. Quanto que você vai ouvir ele, ele também vai ouvir você no futuro. Se ele vai sentir que, ah, sempre ali, o que está no meu coração, então, o brasileiro não me deixa falar. Então, não vou continuar. Por isso, por isso, a comunicação é muito importante. Mas se você está namorando com o indiano, então ainda não aprendendo o híndio. É fazendo um grande problema no futuro. Agora você está sentindo, tá? Tudo bem, está indo, bonitinho. Ele falando te amo, eu falando te amo. Tudo bonitinho. Mas no futuro, comunicação é um barro. Que eu vou, não vai dar certo. Quando você briga, você não vai dizer que, deixa eu buscar o Google Tradutor, me fala como que fala as coisas. Então, melhor, se ainda não cadastrou, baixe o link, comece a aprender híndio, se você está namorando com o indiano. Se não está namorando, tudo bem. Vamos ver o terceiro ponto. Respeito mútuo. Pode ser ele, se ele está falando, então, se você não respeita, você sempre atrapalha ele. Se ele está fazendo alguma coisa para você, você não respeita. Você sempre fala, ah, por que você fez isso e não precisa. Se ele está dando surpresa a você, então, você não respeita. Hum, por que você fez isso? Eu tenho isso, eu já comprei isso. Mas o que ele está fazendo? Ele está fazendo de coração. Então, tem que respeitar primeiro. Atendam? Então, já foi três pontos. Quatro ponto é, manter a chama excessa. Olha, faça esforças para manter as fássicas de romança viva. Como você pode fazer isso? Você pode fazer, pode dar surpresa para ele. Natal está chegando. Dá um presente para ele. Dá uma surpresa para ele, assim. Se ele, por exemplo, é indiano. Queria aprender português. Ajuda ele. Você vai dizer somente, como que eu posso ajudar ele? Eu vou ajudar. Baixe ou deixar o link do meu aplicativo. Então, você, no S Natal, pode dar surpresa para ele. Então, se você queria comprar o curso para ele, clica no link, baixa o aplicativo. Então, me fala, digita o nome dele ou o número dele. Dá o seu número. Então, pode dar surpresa para ele. Olha, você pode aprender português. Atendam? Então, assim, você pode fazer, dar um presente. Pode dar um presente. Bolo, chocolate, camisa, as coisas também. Como que você pode fazer? Manda mensagem no Instagram. Se eu queria dar presente para o meu amigo, me ajuda. Eu vou ajudar você. Crescimento conjunto. Olha, se você vai pensar sobre ele no pessoal crescimento ou profissional crescimento, ele vai pensar sobre você. Faz uma coisa. Manda mensagem para ele. Olha, aqui no Brasil tem oportunidade dessas coisas. Se ele é um engenheiro, manda informação para ele. Pelo WhatsApp. Que olha, aqui tem uma vaga aberta. Você pode aprender. Se você fala que é um, você pode aprender português. Porque aqui tem muitas oportunidades. Porque você fala inglês. Bem, você pode ensinar inglês também. Se você fala hindi, você pode ensinar hindi também no Brasil. Então, tenha muitas oportunidades se você aprender português. Então, quando você mostra isso, que olha, eu não só amo você. Eu amo que você vai crescer também. Se você avisa ele sobre qualquer vaga que está aberta. Então, o mesmo profissão que ele está fazendo na Índia ou em qualquer outro país. Então, manda essa vaga para ele. Ele vai sentir que você está tão preocupada. Então, quer chamar ele de outro país até no Brasil. Ao ser você mesmo namorando dentro do Brasil, você pode avisar ele. Isso que ele vai pensar sobre você. Boa sempre. Confiança. Olha, no enriquecimento, sempre anda com confiança. Se ele confiar em você. Então, se você falando que hoje eu vou ao cinema somente com minhas amigas. Não com outro homem. Nenhum homem está lá. Então, mas... Se você está indo com um homem, ele fica ciúme. Ele vai dizer, nossa, você falou que somente com mulheres. Minha amiga está indo. Ele descobriu. Ele viu você. Ao você esqueceu. Então, você colocou foto no Facebook com os seus amigos. Ah, curtindo vida com amigos, amigas. Então, ele fica do ciúme. Então, ele não confia em você. Porque você está falando mentira com ele. Então, melhor que sempre fale a verdade. Que ele confia em você. Solução de conflitos. Olha, sempre acontece conflitos dentro de qualquer relacionamento. Mas, como que você resolver esses conflitos? Porque sempre você fica bravo. Que, ah, eu estou certo. Você falando mentira. Eu sempre falo a verdade. Então, sempre você tenta puxar a história. O que é o que ela é feito. Você sempre fala. Ou o que é o que ele é feito. Sempre você fala. Então, isso não faz. Sempre fala no momento que aconteceu. Então, assim você vai conseguir resolver os conflitos no mesmo tempo. Se você puxa qualquer história. Então, ninguém gosta. Melhor que fala. Tenta ver uma solução. O que pode acontecer. O que eu posso fazer, resolver para esse problema. Então, vai ajudar você no relacionamento. Demonstração de amor é apreciação. Olha, se você não mostra amor. Se você pensa que, ah, eu sou uma pessoa que... Eu faço, tá? Eu faço para a pessoa as coisas. Eu não mostro. Algumas vezes que precisa fazer isso. Que a pessoa não vai saber que você é feito isso. Entendeu? Algumas vezes você tem que mostrar seu amor. Você tem que dizer que, ah, eu feito isso porque você é importante para mim. Então, por isso eu feito. Um, tem que usar as palavras simples. Não tem que falar assim. Ah, eu feito isso porque... É meu feito para você. Porque você é meu amor. Então, por isso eu feito. Tem que dizer um jeito assim. Que ele pensa que, ah... Você é uma pessoa legal. Com calma. Então, você está fazendo coisas para ele. Então, só você está dizendo para ele. Nada demais. Então, por isso, algumas vezes você tem que demonstrar seu amor. Tá? Então, se você siga as coisas, então... Ele não vai ver outra mulher. Ele sempre vai ficar atrás de você. O que o homem quer? Ele quer as coisas. Depois disso, se você é bonita, não bonita, isso não importa para o homem. Faz as coisas, então veja a diferença. Tá? Então, se você queria fazer consulta comigo sobre o seu relacimento com o indiano. Ou queria mandar o presente. Ou queria aprender o inglês. Ou queria dar o presente no Natal. Como que eu falei. Ele pode aprender português também. Abaixo eu vou deixar o link. Tudo isso. Tá bom? Muito obrigado, pessoal. Fica com Deus. Então, seu amigo indiano vai voltar de novo. Namastê. Tchau. Tchau.